Oye manchalá manchalá, lêle me terminense Oye manchalá manchalá, peixote E eu ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba E cu coi nole pe, nele só te de mba-be Olele só te de mba-ba-da-ba Oye manchalá 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 man Foi continuo, me enrede, me dedica pela O, me dedica pela, naá O, me dedica pela, naá Sofa E aí E aí E aí Não sou sema de misture, só um dia, diz-me-n Vreme-te ovej se poísse, vreme-te ovej se desi Não sou sema de misture, só um dia, diz-me-n Vem-te ovej se poísse, vreme-te ovej se desi Tede se é paritza, e eu sou de modança, e eu venci é na clima de mim. Tede se é uma família, uma família, uma família, tem que ser a categoria. Tede se é paritza, e eu sou de modança. Tede, tede, kakô, kakô, cheguei nela peito para o chavo. Tede, tede, kakô, kakô, cheguei nela peito para o chavo. Tede, tede, kakô, 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 cheguei nela, saline, kele, no. Ai, com, tuve, e eu venci é mela, saline, kele, na, oi, ne me chamela, saline, kele, no. Ai, com, tuve, e eu venci é mela. 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 Amém. 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 Amém.